PODER GLOBAL E RELIGIÃO UNIVERSAL Juan Carlos Sanaua Apresentação Na passagem para o terceiro milênio, ao inaugurar o grande jubileu de 2000, o beato João Paulo II exortou os cristãos a confiarem na vereda de Cristo, lembrando a estreiteza da via que, em uma história bimilenar, foi capaz de fazer a igreja vencer tantas sombras e perigos incontáveis, ameaças e perseguições e tantas outras incompreensões e falsas interpretações. Assim, a luz fulgurante de Cristo chegou ao século XXI como um fato incontestável. Entramos por esta porta que representa Cristo mesmo, com efeito, só Ele é o Salvador. Essa verdade histórica chegou até nós, a geração pós-concílio Vaticano II, mas está hoje e novamente atacada de modo intenso e sistêmico, por forças culturais, econômicas e políticas, no afã de impor uma nova ordem mundial, destituída das premissas cristãs, ordem imposta por diversas formas de manipulação, a pior de todas as violências. Uma nova ordem não apenas política, mas também religiosa, de uma religiosidade light, sem dogmas, sem estruturas, sem hierarquia, sem morais rigorosas, como ressalta o Monsenhor Juan Carlos Sanaúra, neste lúcido livro Poder Global e Religião Universal. Leitura é imprescindível, especialmente para nós, católicos. Ela efetua uma análise de conjuntura de uma realidade pouco conhecida pelos próprios cristãos. Este poder global, como o novo Leviatã, procura, por exemplo, explica Sanaúra, a perversão dos menores, a anticoncepção, o aborto, a eutanásia, a investigação com embriões humanos, a injusta legitimação jurídica de casais do mesmo sexo, etc. A falsa espiritualidade da nova ordem procura ensinar às crianças desde os 5 anos a normalidade da homossexualidade e da masturbação e instruí-las no uso de preservativos e da pílula do dia seguinte, inculcando-lhes que o aborto é um direito, como propõe a Unesco. Defender Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, não foi fácil nem seguro em nenhum momento ao longo da história. Afinal, quantas vezes o próprio Jesus Cristo disse aos discípulos, não tenham medo, mesmo quando a tempestade parece fazer o barco sossobrar. E Sanaúra destaca, São muitos os poderosos inimigos com os quais nos enfrentamos, sendo irremediável o sofrimento pela verdade, inevitável também a perseguição dos bons, e urgente a necessidade do testemunho pessoal e social, individual e coletivo, que como cristãos nos é exigido. Tais exigências de discernimento, purificação e coerência de vida, no complexo contexto da atualidade, são expostos com objetividade e visão de conjunto por Monsenhor Juan Carlos Sanaúra, na síntese que faz dos inúmeros desafios do momento histórico em que vivemos. Ele afirma, A crise da igreja é grave. Em poder global e religião universal, Sanaúra delineia os aspectos, a profundidade e a amplitude da atual crise, elucidando processos estratégicos de uma reengenharia social anticristã em curso, que visa minar essa doutrina católica, desconstruindo conceitos para corroer por dentro as bases do edifício cristão e destituindo a igreja de sua identidade e força. Estamos em tempo de perseguição, afirma Sanaúra, mas acima de toda consideração acomodatícia e a fidelidade a Jesus Cristo, nos exige defender, promover, ensinar, transmitir as verdades imutáveis, os princípios inegociáveis, mas todos sabemos, leigos e clérigos, que este caminho é humanamente inseguro, porque ao não aceitar os esquemas mentais politicamente corretos, recusamos ser incluídos na categoria de novos cidadãos, segundo o que a nova ordem define como paradigma da nova cidadania. E há ainda outros novos paradigmas éticos, entre eles o da reinterpretação dos direitos humanos, com sua hermenêutica ideologizada, dando origem a uma infinidade de pseudo-direitos a serviço de políticas do projeto de domínio global. Os novos paradigmas religiosos completam o panorama deste novo processo de colonização das consciências, visando um projeto de poder global, com um pensamento único mudando a cultura e a religião dos povos. João Paulo II, gigante da fé, com profundo realismo, destacou num dos documentos mais importantes do Grande Jubileu, nossa responsabilidade pelos males atuais, salientando que entre as sombras e em primeiro plano pode ser assinalado o fenômeno da negação de Deus em suas muitas formas, e explica. O que repercute particularmente é que essa negação, especialmente em seus aspectos mais teóricos, é um processo que surgiu no mundo ocidental. Ligada ao eclipse de Deus estão uma série de fenômenos negativos, como a indiferença religiosa, a ausência difusa do senso do transcendente à vida humana, um clima de secularismo e de relativismo ético, a negação do direito da criança não nascida à vida, às vezes sancionada por legislações abortistas, entre outros fatores. O fato é que, vivendo como se Deus não existisse, o homem perde o sentido não só do mistério de Deus, mas também do mistério do mundo e do mistério de seu próprio ser. Nesse sentido, cabe também lembrar que Joseph Hatzinger, em Dominus Iessus, quando destacou que o reino diz respeito a todos, às pessoas, à sociedade, ao mundo inteiro. Trabalhar pelo reino significa reconhecer e favorecer o dinamismo divino, que está presente na história humana e a transforma. Construir o reino quer dizer trabalhar para a libertação do mal sob todas as suas formas. Este é o sentido da história de que a igreja faz parte, como o via de salvação, e reconhece que o mal tem poder através da liberdade do homem e cria então as suas estruturas, porque existem manifestamente estruturas do mal. De modo mais claro, Bento XVI afirmou, Como estamos todos da realidade presos pelas potências que de um modo anônimo nos manipulam, e ressaltou, O núcleo de toda tentação é colocar Deus de lado, o qual, junto às questões mais urgentes da nossa vida, aparece como algo secundário, se não mesmo supérfluo e incômodo, pois as estruturas do mal visam ordenar, construir o mundo de um modo autônomo, sem Deus. Reconhecer como realidade apenas as realidades políticas e materiais e deixar de lado Deus, tendo-o como a ilusão, aqui está a tentação, que de muitas formas hoje nos ameaça. Sanaúra deixa evidente nesta obra que há uma subversão silenciosa para concretizar um projeto de poder global, que se realiza impondo novos paradigmas éticos, principalmente aos países membros da ONU. Para Hiroshi Nakajima, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, em 1992, a ética judaico-cristã não poderá ser aplicada no futuro. As forças ideológicas anticristãs atuam de modo sutil e sofisticado, especialmente no campo semântico. Mudar o significado e o conteúdo das palavras é uma estratégia para que a reengenharia social seja aceita por todos sem protestar, explica Sanaúra. Por isso, o significado da linguagem internacional muda continuamente. Os cristãos percebem, então, uma estranheza e um mal-estar, mas não conseguem de imediato constatar o que está acontecendo e muitos até inconscientemente acabam fazendo o jogo do inimigo. Crescem as divisões internas, os desentendimentos entre os fiéis, a evasão, os escapismos, a dispersão, etc. E também o desânimo e o ceticismo e a tesão às soluções fáceis, aos apelos emocionalistas, ao conformismo e ao indiferentismo. Então, o que fazer? Estamos outra vez perante um novo começo, salientou Ratzinger e reforçou. A tarefa de crer inteiramente a partir da liberdade e na liberdade de crer dando testemunho contra um mundo exausto também traz novas perspectivas, novas possibilidades de uma expressão cristã. E, precisamente, uma era de um cristianismo quantitativamente reduzido que pode levar a uma nova vivacidade deste cristianismo mais consciente. A igreja, como sinal de contradição, vai se tornando a igreja de uma minoria. E é a esperança deste cristianismo mais consciente que vemos despontar na obra de Sana'urha, que não fica apenas no diagnóstico da situação, mas indica com clareza atitudes para o enfrentamento daquilo que nos ameaça, para evitar ambiguidades, tibiezas e a fragilização da fé transformada em apostasia. A leitura deste livro, portanto, permite uma melhor compreensão, não apenas do turbilhão de desafios à nossa frente, bem como o entendimento cada vez mais agudo do mistério da igreja no mundo, a partir da missão a ela confiada por Jesus Cristo. A igreja poderá combalir e ficar até estenuada, mas não sucumbirá, pois é promessa de nosso Senhor que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas tudo isso exige de nós vigilância, discernimento e fé operante. Refutando na Kajima, temos a convicção de que a fé cristã tem muito mais futuro do que as ideologias que a convidam a abolir a si mesmo. Hermes Rodrigo Nery, especialista em bioética, pós-graduado pela Pug do Rio de Janeiro, diretor da Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família e do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto, membro da Comissão Diocesiana em Defesa da Vida do Regional Sul 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil CNBB, coordenador da Comissão Diocesiana em Defesa da Vida do Movimento Legislação e Vida da Diocese de Taubaté.